Mais uma quarta-feira com muito calor em toda a região sul do Brasil, tirando o centro ao sul do Rio Grande do Sul, que por lá está tendo formação de temporais, tempestades, episódios de tempo severo, chuva, trovoada, granizo, ventania, por conta do aprofundamento de uma área de baixa pressão, em combinação com o escoamento de ar quente e úmido que vem lá da floresta amazônica através da corrente de jata de baixos níveis. E uma série de outros fatores, uma série de outros fatores que dentro da meteorologia dinâmica a gente sempre comenta, até às vezes nas minhas análises de satélite eu até comento alguma coisinha para explorar um pouco mais, mas sempre vai ter alguém que vai falar, ah não entendi nada do que tu está falando, o que tu está querendo dizer, às vezes eu falo o que acontece em uma imagem de satélite, na imagem de satélite observa-se o desenvolvimento de muitos núcleos de instabilidade, tal, 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 essa área de advecção de verticidade ciclônica, tal, às vezes eu entro um pouquinho na parte técnica até para o pessoal, vou pesquisar isso aqui, lá na internet, era assim que eu também fazia, bem, bem no passado, né? Então, então assim, é uma baixa pressão que ela está se organizando, ela vai estar dando origem a uma frotongênese, né? Uma frente fria, e essa frente fria ela deve estar avançando amanhã. Então, hoje, vai ser quente em todo o centro-norte do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina e todo o Paraná, e todo o Mato Grosso do Sul, todo o São Paulo e todo o Brasil inteiro. Países vizinhos, Argentina, Bolívia, Paraguai também é bem quente. A nível de informação, a máxima no oeste, meio oeste de Santa Catarina, 35, 36 graus. Sudoeste, o oeste do Paraná, 35, 36, oeste mais voltado ali com a divisa ali com o Paraguai, com o noroeste ali do Rio Grande do Sul, ali com o Mato Grosso do Sul, 40. Pode botar os 40, divisa com São Paulo também, próximo dos 40 graus. E o pior é que a umidade relativa do ar, ela permanece mais baixa. Então, hoje, por exemplo, é um dia que a umidade é mais baixa em relação a ontem. Então, quem tem problemas de rinite alérgica, bronquite, asma, problemas respiratórios como um todo, né? Vai sofrer bastante hoje. Vai sofrer mais que ontem, porque a umidade vai ficar em torno dos 25 a 35%. Aqui no oeste de Santa Catarina, nas outras vai ser menos ainda. Outras que eu digo é o oeste do Paraná, noroeste do Paraná, ali que vai estar o caldeirão ali. Então, vai estar seco e muito quente. E esse céu poluído aí, esse ambiente aí que está todo mundo reclamando. É por conta das queimadas que vêm acontecendo no centro-oeste, norte do Brasil, países vizinhos, né? É um bando de incompetentes que faz uma bobagem dessa aí, né? Uns são crimes, uns são propositais e outros não. Outros acontecem de maneira acidental, mas eu, eu, eu particularmente aí já vi vídeos aí de pessoas aí fazendo proposital. Então, é bem complicado mesmo. Mas, enfim. Tudo está indicando que essa baixa pressão, essa possível frotongênese que está se formando ali no Rio Grande do Sul, ela vai começar a ter dinâmica, ela vai começar a ter movimento. E a partir desse movimento, ela vai se estendendo para o centro-norte do Rio Grande do Sul, oeste, meio-oeste, serra, sul de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, ao longo da quinta-feira. E ela acelera, sempre que ela chega ali próximo ali de Juiz, Santa Rosa, ela dá uma acelerada ali. Então, pode ser que ela chegue até um pouco mais cedo. E, à medida que a frente fria, ela vai chegando, ela vai trazendo pancadas, controvoadas, risco para ter formação de alguns temporais e um ponto, um outro ponto, algum tempo severo. Mas, um tempo mais severo, né? Acredito que seja ali no centro-sul do Rio Grande do Sul, onde o padrão de divergência é bem alto, né? A gente tem ali esse intenso escoamento de ar quente úmido que vem lá da Amazônia, que está bem... Está dando bastante energia potencial, bastante energia cinética e isso acaba favorecendo esses aglomerados convictivos aí que acabam reforçando essas tempestades. Beleza, pessoal? Então, essa frente fria, ela deve estar chegando ao centro-norte do Rio Grande do Sul, oeste e meio-oeste da Catarina, sudo-oeste do Paraná, Serra Sul de Santa Catarina, ao longo da quinta-feira. Antes dela chegar, é quente e abafado. Quando ela chegar, daí já vai, todo mundo vai perceber. Vai ter chuva, vai ter trovoada, tem alguns temporais localizados e queda na temperatura. Nas demais regiões da Grande Foranópolis, Litoral Norte de Santa Catarina, Vale do Itajaí, Planalto Norte, o restante do Paraná, que eu não comentei aqui, né? Centro-Leste, Sul, Grande Curitiba, Norte... É tudo ao longo da sexta-feira que vai ter ocorrência de chuva. Chuva, trovoada, temporais localizados. Mas a precipitação, assim, ela não é muito volumosa, não. É um volume, assim, que é mais concentrado no Rio Grande do Sul. Centro-Sul do Rio Grande do Sul, volume próximo, acima dos 100 milímetros. Então, é bastante chuva mesmo. 100 milímetros em um dia é bastante coisa, hein? Isso causa transtornos, né? Principalmente pra quem tá nessa região como um todo, né? Então, é... É uma... É uma... Digamos assim, ontem, ontem, a gente já teve um CCM nessa região. Ontem, ontem, a gente teve um complexo convectivo de mais escala. Que já indica, assim, claramente que a gente tá na primavera climática. Só que, ao longo dos próximos... Do próximo mês de outubro, Essas instabilidades que estão no centro-sul do Rio Grande do Sul, Elas vão começar a subir. Elas vão ir pro centro-norte, elas vão pro estado de Santa Catarina. Elas vão... Então, por isso que as pancadas vão ser mais frequentes Ao longo aí do mês de outubro. Principalmente pra quem tá em Santa Catarina, Norte do Rio Grande do Sul, E o Paraná também. Não vai escapar. Beleza, pessoal? Daí, no fim de semana, o tempo volta a melhorar. Então, ela passa entre a quinta e em direção a sexta, Essa frente fria, trazendo chuva, Risco de temporais localizados, E diminuição da temperatura. E aí, no fim de semana, o tempo volta a firmar novamente. Tá certo? Se você gostou desse canal, você é novo aqui, Tá chegando agora, Não se esquece de se inscrever no canal, Dar aquele like, compartilhe com seus amigos. E assim... Ah, tá, ontem tinha me perguntado, Tinha me perguntado da questão do verão. Até dá pra dar uma pinceladinha assim, rápida. Mas assim, ó, Sem mostrar nenhum mapa agora, Que eu vou ter que mostrar outros mapas, né, Que é das informações dos próximos dias. Mas antes que eu me esqueça, O verão, ele deve ser dentro da média. É, vai ser um verão com cara de verão. Tem verões que... Ah, óbvio, né? Tem gente que fala isso, mas não tem nada a ver, não. Tem verões que são frios, tem verões que são secos, Tem verões que são chuvosos, Esse aqui vai ser um verão com cara de verão. Ponto final. Essa primavera não vai ser com cara de primavera? Vai. Então, provavelmente a gente vai ter um verão quente, Pelo menos umas duas ou três ondas de calor. E aquelas pancadas com trovoadas de verão, Elas vão ser bem ativas. Eu acredito que em janeiro. Em janeiro elas vão ser mais ativas. Tá? Então tá, vou mostrar aqui alguns mapas aqui. Dá só uma olhada nessas instabilidades aqui na região de Rosário do Sul, São Gabriel, Caçapava do Sul. Então tem muita instabilidade avançando nessa região, Com fortes trovões, Granizo. Essa região aqui de Alegredes também, Uruguaiana, Mas principalmente nessa região aqui que eu tô apontando. A região de Pelotas. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Pelotas. Pelotas também, mas só que a instabilidade mais forte tá aqui. Inclusive, vou mandar um abraço aí pro pessoal, De Pelotas, A região de Canguçu aqui. Pessoal sempre tá, Tá nos dando, né, audiência. Sempre tá, estão nos assistindo. Um abraço aí pra todos os amigos aí do Rio Grande do Sul. E essa instabilidade aqui, Ela é favorecida pela atuação de, De um sistema de baixa pressão, tá? Essa área de baixa pressão, Deixa eu só tá colocando aqui. Esse produto é um cavado. E é um cavado assim, bem... Aqui dá pra ver melhor. É um cavado que ele tem uma... Uma baixa pressão de 1.4 hectopascais. E tá... Tá bem... Bem cavando, assim, o ar. Nossa, ele tá... Tá bem ativo esse cavado. E provavelmente que como já tem uma área de... Ó, tá vendo? Tá entrando um ar frio aqui, ó. Já tá entrando um... Um ar mais frio. Então, esse ar frio aqui, Em combinação com esse ar quente aqui, Vai tá dando origem a uma nova frente fria. Já tem o cavado. Então, logo, logo, a gente vai ter o processo de formação de uma frotogênese. E aí sim, respectivamente, Uma... Uma frente fria. Tá, então assim, ó. Hoje, o tempo é bom em praticamente Todas as regiões aqui do sul do Brasil que eu estou apontando. Tirando esse... Esse pedaço aqui do centro-sul. Então, vai seguindo aí com uma condição atmosférica bastante estável. Com o sol e alguns períodos de muitas... Sol não, céu esfumaçado, desbranquiçado, acinzentado. E no centro-sul, risco pra ter formação de temporais Por conta desse cavado, dessa área de baixa pressão. E ao longo aí dessa sequência aí de quinta-feira, Essa frente fria, ela vai tá mais ativa, vai tá organizada, Ela vai tá prontinha pra tá se deslocando E ela começa a ter dinâmica. Só que nessa dinâmica dela, Ela gasta bastante energia aqui no centro do Rio Grande do Sul Com fortes pancadas, com trovoadas, Granizo, chuva forte e ventania E chega no estado de Santa Catarina meio que quase morrendo, assim. Entrando num processo de frotólise, que a gente chama. Mas não, ela ainda provoca chuva, trovoada, Principalmente nas áreas do oeste, Onde pontualmente alguns temporais localizados podem acontecer. Muita gente olha isso e pensa assim, Ah, mas ela chegou aqui no estado que ela não tem mais energia. Pior que tem, pior que pode ainda reforçar temporais. Justamente porque a estrutura da atmosfera, ela tá bem energizada. Ela tá por vários dias aí com calor, aquecimento. Bom que vai limpar essas fumaças, ela vai sugar tudo, Também vai precipitar, né? Então vai lavar a atmosfera. Madrugada, manhã da sexta, aí vai melhorando, melhorando. E fim de semana, daí o tempo é bom. Um pouco de umidade aqui no centro-leste, Com alguma garuazinha fraca, mas nada assim que seja relevante. Aí no sábado e domingo, tempo bom, friozinho. E temperaturas que permanecem mais baixas. Aí aqui já é na segunda-feira, tá? Na segunda já pode ter novas pancadas com trovadas. Deixa eu só pegar a temperatura. A temperatura máxima. Cara, é muito calor, bicho. Meu Deus, olha só isso aqui. Quem tá aqui no norte, aqui, noroeste, oeste, aqui é 40 graus. Tem que fazer. Nessas regiões aqui do oeste, meio oeste, norte, noroeste, Rio Grande do Sul é 35, 36 graus. As outras é tudo próximo dos 30. Ah, aqui nessa região aqui do sul, aqui, Alguma garuazinha fraca, isolada, agora, nesse início de manhã, Não tá descartada. Por conta dessa influência, dessas instabilidades. Aí amanhã fica quente, abafado. Depois que passa a frente fria, fica, olha, Olha só como é que fica a temperatura na sexta. Próximo dos 20, 23 graus. E só no norte aí do Paraná que tem ocorrência, Que tem ainda aquecimento. Ah, outra coisa. Essa frente fria, ela chega ali no norte do Paraná, Mas olha, olha o que que ela faz. Ela provoca chuva no centro-oeste, E meio que pula a região norte aqui do Paraná. Então o norte do Paraná aqui, pessoal, Quem tá nessa região, esquece, não vai chover. Se chover, vai ser bem pouco. Tá bom? E as mínimas, ok. Aí no fim de semana daí começa a esquentar de novo. Aqui é sábado e aqui é domingo, ó. Tá vendo? E assim, ó, o frio mais acentuado é no sábado e domingo ao amanhecer, Mas é um frio de boa. Pode ter alguma geada isolada aqui na serra catarinense. Muito isoladamente. No geral é 5 a 8 graus. 8, 10 graus em boa parte aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E no Paraná quase não tem frio, só no sudoeste e Campos de Palmas. Tá bom? E domingo daí já perde força. E é isso aí. Então dá só uma olhada nessas instabilidades. Então são instabilidades muito ativas. Só pra vocês se localizarem aqui, é o Rio Grande do Sul, ó. Tá vendo? Então olha só como esse cavado, ele tá organizando células convectivas explosivas. Tem até estrutura super celular nessas instabilidades aqui. É, muita instabilidade mesmo. Mas bom que pelo menos não sofre com essa fumaça, dessas queimadas aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like, compartilhe com seus amigos. Caso você queira fazer alguma doação pro canal, tem o Pix aí, tá certo? E a gente volta daí a conversar amanhã. Amanhã a gente volta a conversar pra trazer daí mais informações dos boletins do tempo. Como vai se comportar essa frente fria. O que que ela pode tá provocando. Torcer pra que ela intensifique um pouco e chegue mais forte aqui no estado. Porque pra lavar bem essa atmosfera. Pra ter uma eficiência melhor. Pra que a gente, né, saia dessa poluição. Tá certo? Beleza, pessoal? Um forte abraço. Obrigado aí pelas visualizações. Obrigado pelos likes, pelos comentários. Agradeço de coração. Até mais. E vai fazer. Não, não. Bênva leadership. É... ..a ter cidade... Se a gente vai passar. Tá certo. E aí... E aí...